Quantas oportunidades, olha quantos espaços, quantas salas de jantar, quantos estofados, quantas camas, quantos beliches, gente do céu, é, eu estou, você está, seja bem-vindo ao Mix Móveis, aqui você vai ter muitas oportunidades para você deixar o seu espaço bonito, aonde, dentro do shopping internacional de Guarulhos que todo mundo conhece, tem tudo isso e muito mais, são várias lojas reunidas e eu vou mostrar para vocês as melhores ofertas, você vai conferir comigo, Mix Móveis dentro do shopping internacional de Guarulhos e olha só a oportunidade, aqui você, olha o tamanho disso, né gente, é muito grande e olha só, muito grande e confortável também, esse estofado retrátil, reclinável, você pode escolher as cores, só para você ver aqui, 2,80, eu caibo inteiro, aliás, cabe a sua família inteira, namora mais um pouquinho aqui, gente, a gente está falando da marca Piccoli, que é top de linha e top de linha é o preço que eles vão fazer para você, esse sofá com essa qualidade, só 10 vezes de R$444, é, é, é Piccoli, aqui, Mix Móveis dentro do shopping internacional de Guarulhos. São mais de 50 anos fabricando móveis em madeira maciça, é qualidade garantida, né, olha só essa mesa misturando o rústico com o moderno, inclusive, olha essa cadeira, gente, olha a estrutura dela, olha o design dela, lindo estofado, então, está maravilhoso, né, o pagamento aqui na Canto do Sul, você tem desconto, desconto no pagamento à vista, 40%, parcelado em 6 vezes, você tem 30% de desconto, aqui tem tudo, tem roupeiro, tem cama de casal, inclusive o belichão, que é a grande obra de arte aqui deles, né, cabem aí 3 pessoas, viu, lá em cima, uma aqui no meio e lá embaixo tem mais uma caminha, então aproveita, corre aqui para a Canto do Sul no Mix Móveis. Olha a Arte Sul mostrando para você a promoção sofá retrátil reclinável, 3 lugares, 1,95 de largura, 10 vezes de 169, e Arte Sul é assim, gente, quando você entra aqui na Mix Móveis, aqui dentro do shopping internacional de Guarulhos, você sente o cheiro de madeira, vai andando aqui, olha quantos objetos você encontra, estofado, sala de jantar, você encontra tudo para deixar sua casa linda, inclusive esse super treliste que já vem com escrivaninha, olha que máximo, né, era meu sonho de criança, meu sonho de criança era dormir em cima do treliste, meu irmão dormia embaixo, e aí quando chega o amiguinho, tem outra cama que está aqui, escondida aqui, é só puxar a cadeira aqui, tudo em madeira, maciça, claro, Arte Sul, é a arte lá do Sul para você aqui em São Paulo e pelo melhor preço, preço do treliste, olha o preço do treliste, está aqui na minha mão, 10 de 259, é isso mesmo, Arte Sul no Mix Móveis. Trentine é sinônimo de elegância, sinônimo de sofisticação e também de ambientes prontos, dá uma olhada nessa mesa linda, tampo em vidro, na medida 1,80 por 1, são 6 cadeiras, o estofado super confortável, agora para montar um outro ambiente pertinho da sua sala de jantar, olha essa sala, gente, linda demais, conjuntinho, 2 e 3 lugares, 100% couro, nessa cor marrom, incrível, e para montar a sua sala, tem esse home incrível, rack mais painel por um preço incrível, lembrando que todas as peças aqui tem no estoque, com as cores que você está vendo na sua tela, então aproveite e corre para a Trentine, que os preços estão ótimos. Sinta-se em casa, sinta-se Premier, é isso mesmo, aqui no Shopping Internacional de Guarulhos, você encontra Mix Móveis, e olha só, quarto do casal completinho para você, você traz, traga suas ideias, traz a sua planta, eles vão fazer para você do jeito que você quer, com quantos módulos você quer, quantas gavetas, você quer espelho, você quer outras cores, como você quer, eles vão fazer. É a equipe da Premier, deixa eu ver, deixa eu me aconchegar aqui, deixa eu me aconchegar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar, porque eu já me sinto, eu já me sinto aqui em casa, aqui na Mix Móveis, com a equipe da Premier, sinta-se você também. Deu a louca aqui na Andespuma, dentro do Mix Móveis, gente, a loja inteira, com até 40% de desconto, inclusive, olha esse sofá, o desconto que você vai ter nele, para você ter na sua casa, deixa a sua casa linda e colorida também. Quer desconto, mais desconto? Vou mostrar para você agora, olha só esse outro sofá, está lindo também, né? Imagina aí na sua casa, imaginou? Agora imagina o complemento com essa mesa aqui, também com o desconto. Então é para você correr para cá, para você aproveitar mesmo, lembrando que essa promoção é por tempo indeterminado, ou seja, você pode chegar semana que vem aqui e não ter mais, por isso aproveita, corre para cá. É dentro do Mix Móveis, aqui no Shopping Internacional de Guarulhos, o acesso é super fácil. Todos os móveis para a sua casa, você vai encontrar aqui, altíssimo padrão, altíssima qualidade, que você já conhece, é Andespuma, no Mix Móveis, é só vir para cá e levar o que é seu. Ah, esse foi o Mix Móveis dentro do Shopping Internacional de Guarulhos. Gostou? Eu tenho certeza que você gostou. Agora tem que vir para cá e conferir, mas venha, traga a família toda, venha para pechinchar. Está querendo montar seu apartamento, sua casa, seu escritório com móveis de primeiríssima qualidade e com preço. Lá embaixo tem um nome, Mix Móveis. Venha logo, gente!